A fim de ressaltar a importância da doação de sangue, a Câmara Municipal realizou uma homenagem aos doadores de Jacareí, que há anos movimenta o Hemocentro de São José dos Campos, responsável por abastecer hospitais de diversos municípios, entre eles o nosso. O Sérgio já doou sangue 37 vezes e foi um dos homenageados. Olha, inicialmente foi por pedidos, né, que acaba sendo requisitado por amigos a fazer doação. Mas daí eu percebi que era uma coisa simples de ser feita e que não requeria muito da gente, né. É um pouquinho de tempo para ir até lá, óbvio, mas ia fazer um bem muito grande. Não só para o nosso organismo mesmo, né, que doamos, mas também para as pessoas que iam receber. Durante a solenidade, o presidente da Câmara, vereador Abner de Madureira, contou que aos 17 anos de idade, precisou da doação de sangue após ser baleado por acidente dentro da escola onde estudava. Eu quase cheguei morto no hospital, um dos tiros perfurou meu intestino, então foi um caso, assim, terrível. E às pressas, alguns amigos foram para São José, tiveram que doar sangue para que eu pudesse receber, né, perdi muito sangue nesse acidente. Hoje, como um gesto de gratidão e com o objetivo de ajudar outras pessoas, ele é doador. E acredita que esse tipo de homenagem, feita pelo Poder Legislativo, ajuda a incentivar a doação. Ainda é muito pouco, né, as pessoas que têm consciência dessa importância. Então, a sessão solene, ela, além de homenagear essas pessoas que têm coragem, que têm essa atitude de civismo, de humanismo, né, de ajudar o próximo, ainda também ajuda a incentivar as pessoas que nunca fizeram uma doação. Olha, é um reconhecimento legal da gente receber, né, saber que você está sendo, de alguma forma, observado, está em coisas boas. Eu acho que é importante isso também para o cidadão.